Para meus amigos, mais uma! Amém! 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 Sou unha, sonha, sonha, sou unha, sou unha e eu fui, sou unha e sonhei , mas como um sonhain agora não é tão bonito que já te encontrei Sou unha e sonha, sonha, sou unha e go' imenso sou unha e sujain, sou unha e só um sonhain mais como um sonhain Sou unha e bonita que já te encontrei Oiii! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL